Guys, deixa eu explicar o que eu vou fazer aqui agora. O Kairos aqui, eu vou depositar 50 dólares na conta dele. Porém, não vai ser fácil o desafio dele pra conseguir sua faquinha no CSGO.net. Ele vai ter que ganhar de algum outro inscrito do chat que eu também vou depositar 55 dólares. E a gente vai criar uma batalha épica. Uma batalha de 4 caixas Easy Knife pra cada um. Vai ser um total de 8 caixas. Quem ganhar leva tudo. Se tiver 2 facas no meio do rolê, leva as 2 facas. Se tiver 3 facas, leva as 3 facas. Se tiver 5 facas, vai ter 5 facas. E é isso, irmão. Leva tudo. Leva absolutamente tudo. Vamos lá, clã. Tô aqui na conta do Kairos já. Vou depositar pra ele usando o cupom SORT. Que dá 55%. 55 não. Que dá 40% de bônus. 55 dólares. Que vai dar 77. Aí, Saulo, por que você precisa de 77? Porque cada caixa Easy Knife custa a bagatela de 19. 4 dá 76. A gente vai precisar exatamente disso pra fazer essa batalha. Então, o mesmo valor na conta do Kairos vai ser depositado na conta do inscrito também. 55 vai virar 77. Perfeito. Recarregar saldo. Seu pagamento foi feito com sucesso. Tá lá, 77 dólares na conta do Kairos. Vou sortear o inscrito agora que vai receber o mesmo depósito do Kairos. Será que para no lobby rachiche ou vai pro Gabriel? Acho que para o lobby rachiche. Esse aqui a gente já até sabe o que ele vai fazer se ganhar as facas, né? Esse daí tá... Tá bem óbvio. É... Mano, o... Não, 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 não. Eu só vou mostrar o ID dele. Tá aí. Eu não tenho dúvida alguma, mano. E na senha também tem algo relacionado a essa droga ilícita, velho. Então tamo aqui na... Deixa eu ver o nome dele na Steam. Tá, o nome dele na Steam é na moral, velho. Mano, ele já meteu que a localização dele é de Marrocos. Sabe por quê? Mano, olha o plano de fundo dele da Steam. As fumaças falarão por nós. Caralho. LP rachicheiro era o nome anterior desse. Caralho. Ele ainda meteu aqui de insígnia uma insígnia aqui de árvore. Porque a árvore nasce do solo e a maconha também. É... Vamos lá, cupom sorte. 55 dólar. Vamos depositar aqui na conta dele também, velho. Vocês estão time Kairos ou time maconheiro, pô? Maconheiro não. Uso... Time maconha. Caralho, Kairos. Todo mundo tá torcendo pra maconha, velho. É, mano. A droga é... É isso. Ela destrói a família de dentro pra fora. Caralho, velho. Seu pagamento foi feito um sucesso. Kairos, você decide, irmão. Uma por uma ou as quatro de uma vez? Eu ia te perguntar isso. Você que é tipo o marqueteiro do YouTube. Como que tu acha que ficaria melhor pro vídeo? As quatro de uma vez. Porque ia ser muito sensacional se alguém ganhasse uma faca, tipo, na primeira. Ele levasse a virada, velho. Então é isso, velho. Só cria aí que eu já tô... Mano, dá pra abrir vaga pra mais uma pessoa entrar. Se alguém quiser entrosar no rolê... Ó, o TWR... O TWR quer ser o entrosa, velho. Então, peraí. Mano, quatro pessoas ou três pessoas? Tem mais alguém que quer entrosar, velho? Mano, eu vou criar aqui com quatro pessoas. Vou deixar aí se alguém quiser entrosar. Ó, criei. O TW vai entrar, o Kairos vai entrar. E aí vai ficar uma vaga. Vamos deixar aqui o quê? Dois minutos. Se ninguém entrar, velho. Na moral, eu quero ver essa batalha com quatro pessoas. Ó, o TWR vem, tipo, duas faquinhas. Eu já tô pulando aqui na cabeça. Ó, o TWR... Mano, que rolê insano esse daqui, velho. Imagina se não vem faca. Mano, isso é o que mais é possível. Entrou, velho. Entrou. O Alphir, meu Deus, que rolê. E o Alphir ganhou uma. Meu Deus do céu. Meu Deus, agora é a hora da virada. Alguém tem que virar essa porra. Não vai ser. O cara ganhou. O LP ganhou, mas... O LP ganhou a faca, mas no final das contas não foi o suficiente, velho. O Alphir entrou de introsa e levou duas facas pra casa, irmão. A Navaja e a Paracord, velho. E mais todas essas esquisas, mano. Caralho, mano. Pera aí. 0,79. 1, 2, 3, 4... 0,74 e 0,18. Mano, o cara entrou de introsa numa batalha de 55, né? Tinha que depositar 55 dólares. O Alphir entrou e levou 183 dólar pra casa, irmão. Ele fez 280 reais virar mil. Caralho, que cagado, mano. Foi mal, Kairos, por ter ganho. Ah, são nossos golfícios, né? Fazer o que acontece. Mas hoje foi seu dia. O meu vai chegar. Caralho, mano, o pior é que ele já começou levando a Paracord, velho. É, então. Na hora que já veio ali, eu já... Ele já começou chapuletando a Paracord, velho. Saulinho, vem uma contra eu. Isso que é mesmo. Porra, você vai me desafiar de novo. Só pro... Mano, eu vou depositar aqui. Foda-se. O Alphir, você não quer colar aqui no Discord pra dar a sua palavra de tipo... Mamou pro Kairos, velho. Só pra ficar engraçadinho, velho. Aí, TWR. Tu mamou no final das contas também, viu? Veio ganhar de mim e se flascou. A vida cobra. The life is name. Você fez, velho. Eu ganhei uma luva com 0,5%. Tá, tá, tá. É. Aí você tem um belo... Não saí tanto no Preju, não. Não, você não saí. Brinquei hoje pra caralho, mas... É, você não saí. Eu não... Vou entrar aqui nessa batalha contra o menino aqui, velho. Tóris pelo Saulinho. Eu contra o Fallen. Nunca perdi o X1 pro Fallen, mano. Ah, mano! É? Gostou? Não, eu vou criar outra aqui. Quero ver se eu vou perder de novo. Não tem como perder toda hora, velho. Mano, eu vou criar duas diferentes, velho. Pra não... Porra. Uma e depois mais uma. Mano, eu quero contra três pessoas. Ganhei. Ganhou. Ganhou. Ganhou easy. Ganhou easy, velho. Eu tô entrando. Tem muito... Tá entrando pra tentar me fuder, velho? Fudido pro fudido que se for, mano. Tu pode escolher, então. Quantas pessoas nessa batalha? Só eu e tu? Tem alguém mais que pode entrar? Tem mais alguém que quer entrar aí no rolê? Quatro. Tô colando. Vou criar aqui com duas aqui. Foda-se, velho. Opa. Falou, Hugo? E aí? Aí, ô. E aí, ô. Como que você se sente dando um pau nesses otários? Ah, cara. Felicidade. Olha que bocina, né? Felicidade. Mano, na hora que tu levou a primeira faca ali, tu já deu o GG? Porra, eu já fiquei cara e puta que paria agora, velho. Aí eu já fiquei enxotado. Falei, mano. Na hora que ele ganhou aquela faca, mas era a última tentativa, eu falei, pô. Uuuuh. Tá legal. Que alívio, cara. Já pegou alguma skin? Já pegou ou ainda não solicitou nenhuma? Não, não solicitou ainda não. Já eu vou... Não, mas pega. Profit é bolso. Profit é bolso, hein? Exato, exato. É, mete pro bolso aí que o profit foi legal, mano. 55 dólar virou mais de mil reais, com certeza, velho. Ficou preparado aí, velho? O Gu entrou aqui, velho. Agora eu quero ver eu perder, velho. Nunca perdi pro Gu. Nunca não, né? Não, ah, o Gu não vai meter esse carro pra cima. Ah, se eu quero jogar pra cima disso, tem até vídeo, irmão. Irmão? Não, você ganhou uma vez, mas eu já ganhei mais. Outra vez? Uma vez. Tem vaga aí, eu entrei, pô. Tem vaga aí. Caralho, se tu entrar e ganhar de novo, vai ser... Na moral, é o que é isso da vida, velho. Cara, eu dei mais de pessoa, né? Entraram, né? Mano, um russo entrou. Não, se esse russo entrar... Se esse russo ganhar, eu vou ficar puto, irmão. Eita, eu vou ficar puto, irmão. Mas pelo entretenimento, né, galera? Mas no final das contas, vai todo mundo sair com um pi e glock dessa merda. Pega a visão, velho. Vai vender essa faca aí pra ir mais? Ah, eu vou que se foda, velho. Entretenimento. O entretenimento é o que vale. É o que o chat gosta. Faz o povo feliz. Tá na mão, a faquinha, velho. Vamos, 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 fui. Foda, foda. Mais quantos? Não, de novo, com quatro pessoas. Se esse russo entrar e ganhar, eu vou te ultar, mano. Que se for pra perder, que perca pra... Ó, o Fallen criou ali, velho. Eu vou entrar na do Fallen, hein? Ele que já ganhou de mim uma vez, agora eu vou me vingar, irmão. E aí, Igor? Você não falou nada depois que tu perdeu. Não, vem X8, então, pô. Ué, irmão, aqui foi um X4, solente. X4. E é como se eu tivesse ganhado quatro batalhas solo contra tu. Foi, lógico que é, com o critério aí. Pode ir quatro batalhas solo que eu saio ganhando ainda. Não. Vamos ver se eu entro nessa porra aí. Melhor não, Guto. Vai perder de novo. Já tô te falando. Vou. Vai pra caralho. E entraram o russo. Não, velho. Mano, não, não. Ah, e aí? Ah, tô acabando com o Guto. Ah, é agora. Nossa, é isso que eu tava com medo. Eu ganhei, hein? Mas mamei, né? Guto, depositou? Ah, tenho 42 dol, vem X1 ruim. Você quer X1 mesmo? X1. 42 dol que tu tem, né? É isso mesmo. Então vem. Mas vem tranquilo. Vem forte, então, pô. Ih, eu ganhei. Calmou. Nossa, abalou. Abalou. Era isso. Pra que que vocês mandaram eu vender de novo o bagulho lá, velho? Eu ganhei, seu Nilba. Não, tranquilo. Mas nós dois se fudendo. Não, não. Não, porque eu ganhei, irmão. A vitória é a vitória. Não existe isso. Eu sou competitivo, irmão. A vitória é a vitória, irmão. Vou tentar recuperar aqui essa minha faca, senão eu vou me fuder legal, velho. Mano, ali é... O que eu sempre ensino. Profite é bolso. Aí eu vou e desfaço das minhas próximas palavras. Essa caixa é boa pra abrir, acho normal. Agora em batalha ela tá... Legal. Me fudi legal aqui. O único que ganhou legal mesmo foi o Hugo. E o menino aqui me deu um pau também, né? O... O Fallen. O Fallen, velho. Você sabe o que é que eu ganhei? Por quê? Cupão sódio. Isso aí você sabe muito, irmão. Cupão sódio. 40% de bônus, né, velho? Cupão sódio. O ponto positivo é que todo mundo aí... É, tô feliz que eu participo do sorteio. É, todo mundo que usa cupão sorte participa do sorteio de 7 facas doperas mais 7 lovas azuis nesse mês de janeiro. É só depositar usando cupão sorte e participar aqui, velho. Eu tava com o Profite no bolso, irmão. Eu ia recuperar... Tá bom, acontece, né, velho? A ganância aí, ó. Como não fazer Profite que eu ensinei, velho. Como não fazer Profite. Bom, guys, foi isso aí. Mano, se você for colocar na ponta do lápis, a cada caixa dessa tem 10% de chance de vir uma faca. Em teoria, uma caixa vem faca a cada 10 abertas. Veio mais do que na proporção. O CSGO Net foi até que generoso. Só que eu vendi a faca que eu ganhei. Você não fez isso, né, Hugo? Não, jamais. Não, o Hugo não fez isso. O Hugo saiu não do Hugo. O Hugo saiu legal. Eu que... É, tá bom, né? Tá bom, tá bom, tá bom. Um bom sorte no CSGO.net, guys. Te amo.